E aí, como é que você está? Espero que esteja tudo bem. Dando sequência a nossa playlist sobre ferramentas e aplicações, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Dropee. O Dropee, ele é um app que vai mudar completamente a tua visão de como importar produtos para dentro da tua loja Shopify e, posteriormente, como efetuar o processamento desses pedidos. Hoje a gente tem poucos apps que realizam essas atividades, dentre eles, inclusive, a gente pode destacar o Deezer. Mas, além de serem poucos, a maioria deles possuem limitações que fazem com que a gente precise utilizar ferramentas externas para estar efetuando a complementação de todo o tratamento desse material que a gente traz lá do nosso fornecedor. Geralmente, como é que a gente faz hoje? Vamos supor que eu utilizo o Deezer para importar os meus produtos. Eu vou me integrar no AliExpress. Ao fazer a importação desse produto, eu estou trazendo lá do meu fornecedor todo o material do jeitinho que está lá. Descrição em inglês, as minhas variantes vêm em inglês. As mídias, geralmente, já vêm com algum elemento que caracterizam que aquele produto é um produto de exportação. Então, é necessário eu fazer um trabalho posterior de edição desse material. E, por fim, para complementar a minha página de vendas, eu preciso reforçar aquele apelo à prova social do meu cliente, integrando um outro app que vai importar esses reviews do AliExpress para dentro da minha loja. Ou seja, lá no meu fornecedor do AliExpress eu tenho diversos reviews, mas o Deezer não vai pegar esses reviews para mim. Ele só vai trazer as informações relacionadas ao produto. Então, perceba que eu consigo, sim, criar um ecossistema utilizando as ferramentas que dispõem no mercado hoje. Mas, para isso, eu preciso integrar diversas delas até conseguir chegar no resultado final que seja satisfatório. Todos esses pontos negativos a gente vai conseguir sanar hoje através do Dropi. E, se você ficou curioso, já fica comigo até o final para você entender o quanto esse app é inovador, principalmente em relação ao nosso mercado interno, esse mercado do Brasil. O primeiro ponto interessante. No Deezer, a gente trabalha integrado estritamente com o AliExpress. AliExpress. Você vindo aqui em importar produtos no Dropi, você já se depara de cara com várias opções de integração e não apenas o AliExpress, que é o padrão que a gente costuma utilizar hoje. Inclusive, você consegue integrar com o Dropi Nacional. Aqui abaixo, o próprio aplicativo vai te mostrar alguns produtos que possuem fornecedores no Brasil. Então, se você gosta de trabalhar com produtos com estoque no Brasil, aqui você tem diversas opções para fazer isso. Do lado, a gente tem a integração padrão do AliExpress. Vamos clicar aqui em cima. E eu vou te mostrar como é super simples você fazer o cadastramento de um produto aqui. E, se você tiver dificuldade de encontrar produtos que sejam relevantes para o teu público, basta descer um pouquinho a aba e você vai encontrar diversas opções que são tendências lá no AliExpress. Para importar é bem simples. Você pode simplesmente clicar aqui em importar. Ou, caso você não encontre o produto que deseja aqui, você pode utilizar a aba de importar via URL. Para isso, você vai clicar aqui acima. E vai colar aqui a URL do produto que você minerou lá no AliExpress. AliExpress, vamos fazer um teste rápido aqui para você entender como é simples estar fazendo aí toda essa importação. Para esse exemplo, eu selecionei esse produto. Inclusive, é um produto que tem uma aceitação bem interessante. Já fica a dica aí. Eu vou copiar aqui a URL dele. Eu vou colar lá nessa minha barrinha de importação. Em seguida, você só vai clicar aqui em importar e automaticamente você vai ser redirecionado para uma página onde serão feitas as edições desse produto. Nosso produto foi importado. Em seguida, nós somos redirecionados para a página nova. Aqui na nossa página do produto, eu vou te mostrar duas ferramentas super interessantes que você só vai encontrar nesse app. A primeira é aqui em fotos. Sabe aquela necessidade que você tem? Importou uma imagem lá do AliExpress e essa imagem veio com algum texto em inglês ou veio com algum elemento que você deseja excluir. Para isso, antes, você pegava essa imagem e levava para algum programa de edição, como o Canva, por exemplo. E só aí você efetuava esse tratamento. Nesse caso aqui, você consegue fazer todas essas edições dentro do próprio app. Ele possui um mini editor de imagens integrado. E para utilizá-lo, você só precisa selecionar a imagem que deseja e clicar em editar. Ao fazer isso, você vai ser redirecionado para essa página aqui. E é só selecionar a função que você deseja aplicar e em seguida vai em salvar. Um preview rápido aqui. Vamos supor que eu deseja apagar esse elemento. O que você faz? Você vai clicar em pegar cor. Seleciona a base que você vai utilizar para sobrepor o elemento abaixo. Nesse caso aqui, eu vou utilizar uma borracha. E para isso, eu quero o tom branco. Então, você clica dentro do branco. Essa cor que antes estava azul, ela vai ser substituída pela cor nova que eu selecionei. E como eu disse, com a borracha selecionada, você pode optar aqui por escolher o tamanho necessário que você deseja para estar efetuando aqui essa exclusão em alguns cliques. Vamos supor que, porventura, eu apaguei esse elemento abaixo. Nem precisa se preocupar. Com o CTRL Z, você desfaz aí essa operação. Beleza? Mas vamos supor que o seu fornecedor já não dispõe mais dessas outras unidades. E para isso, você quer apenas vender essas acima. Como é que se faz? A gente pode isolar determinados elementos. Clicando apenas aqui em cortar. Seleciona todos esses que você deseja. E vem aqui abaixo em aplicar. Dessa forma, você fez um recorte daquela imagem. E para torná-la definitiva, basta clicar em salvar. Então, perceba que você consegue editar as imagens em poucos cliques sem a necessidade de utilizar aplicações externas para isso. Outra cereja do bolo muito interessante aqui no Dropi é que é o contrário do Deezer, que você só consegue importar traduções, as imagens em si, as mídias propriamente ditas. Perceba que eu já tenho aqui as avaliações que vieram lá do Aliexpress. E para editar também é bem fácil. Seleciona o elemento que você deseja. Altera o texto. Aqui no calendário, você pode mudar a data também. Essas duas funções, automática e original, que seria automática é uma sugestão do aplicativo. O Dropi já possui um banco de reviews já salvos. E ele vai te sugerir algumas descrições para esses reviews. Caso você queira utilizar a avaliação original lá do Aliexpress, você vai clicar aqui. E ela vai ser traduzida automaticamente para o português. E vem para cá. Ah Paulo, mas eu não quero utilizar o automático. E o original, ele me deu um texto que está um pouco fora da concordância. Ou seja, ele não faz muito sentido para mim. O que é que eu posso fazer nesse caso? Você pode editar manualmente. Todos esses reviews, eles são editáveis. Não tem nada fixo aqui. Então, se você quiser, basta digitar o texto que deseja. E em seguida, você vem aqui em publicar, que esse review automaticamente vai ser importado lá para o teu produto dentro da Shopify. Tá bom? Da mesma forma, são as estrelas aqui do review. Seleciona. Eu quero utilizar apenas 4 estrelas. Clico em cima das 4. Quero utilizar as 5. Clico na 5ª estrela. Beleza? Beleza, Paulo. Eu já fiz aqui fotos e avaliações. Está tudo ok. Já trabalhei descrição. Está tudo belezinha. O que é que eu faço agora? Você vem em salvar. Aqui, automaticamente, ao fazer isso, você vai estar importando o produto lá para a Shopify. Eu deixei um ponto aqui bem interessante. A gente não editou o preço do produto, porque logo mais eu vou te mostrar uma outra ferramenta que você pode utilizar para te auxiliar na precificação, caso você tenha alguma dificuldade em relação a estar definindo o valor final do teu produto. Dando sequência aqui, a gente vai clicar em salvar. Automaticamente, ele já cai aqui nessa pasta de meus produtos, que ela fica bem aqui do lado. E depois de um tempo de propagação, poucos minutinhos aí, ele vai ficar ativo lá para a gente. Ah, Paulo, eu já editei o produto, mas infelizmente tinha mais algumas funcionalidades que eu queria acrescentar. O que é que eu faço agora? Eu vou ter que importar o produto novamente do AliExpress? Para isso, não. Você espera o teu produto carregar e você vai vir aqui do lado. Certo? Nessa grenagenzinha. Enquanto o nosso produto 1 carrega, vamos agilizar utilizando esse produto 2. Você vai clicar aqui em editar produto. E novamente, você consegue fazer as edições das informações. Vamos aqui para a descrição, que tem um ponto bem interessante aqui. Vamos supor que eu queira utilizar um vídeo. Geralmente, o que a gente faz? A gente copia o vídeo aqui do AliExpress e embeda ele, cola no campo de HTML da descrição do nosso produto. Aqui no Dropi, é bem mais simples de você conseguir puxar esse vídeo para cá. Basta você clicar aqui em adicionar vídeo. O aplicativo vai identificar se existe algum vídeo lá no produto que a gente cadastrou e vai trazer automaticamente para cá. Bem simples também. Bem eficiente. Sem a necessidade de você estar editando código. Beleza. Fechou. Vamos lá. Mais um ponto interessante aqui. Preço. Supondo que você tenha dificuldade em precificar seu produto. Você está começando agora na Shopify, não entende muito bem de precificação. Existem diversas taxas que a gente só vai tomar conhecimento do que cada uma delas representa e o impacto delas no nosso orçamento final depois que a gente estuda bastante. Mas quanto a isso, você não precisa se preocupar. O aplicativo vai te dar uma calculadora que vai te auxiliar muito nessa etapa inicial. Para fazer uso dela, você basta vir aqui abaixo. Clica em calculadora. Você vai clicar em buscar produtos. E em seguida, ela vai puxar todos os seus produtos cadastrados via Dropi. Todo produto que você importou pelo Dropi, ele vai ser exibido aqui. Como é que ela funciona? Acima a gente tem as principais taxas. Clicando em cima aqui do meu produto, a gente tem que esse produto foi adquirido pelo preço original do meu fornecedor de R$ 17,26. Ele possui um frete de R$ 10,97. Todas as minhas taxas acima custaram R$ 32,27. O meu marketing, que é os meus 10% aqui, R$ 2,82. E o meu preço do produto, R$ 28,23. Nesse caso aqui, o meu lucro real, ele está saindo no prejuízo. Por que ele está saindo no prejuízo? Porque aqui no meu markup de preço, eu coloquei o produto vezes 1. Então, eu estou vendendo ele exatamente pelo preço que eu comprei. Essa diferença aí que eu estou pagando de taxas, ele entra para mim como saldo negativo no meu caixa. Que para mim está representando aqui um deficit de 24,30% aí abaixo aí na minha receita. O que é que você precisa fazer para você entender? É simples demais. Você vem aqui e vai alterar esse markup. Nesse caso aqui, e vou clicar que automaticamente os meus padrões eles vão ser alterados com base aqui na minha nova precificação. E perceba que eu já passei a ter um lucro real de R$ 14,59. Lembrando que tudo isso aqui é uma forma de você tomar como base a precificação. Mas cada um deve fazer o seu estudo de acordo com as suas necessidades reais. E ao final, eu já tenho um lucro aqui aproximado de 25,34%. Em média, eu aconselho você trabalhar pelo menos acima de 2,5 a 3. Porque vários custos vão surgir aí que não vão entrar aqui nessa base inicial. Mas já dá para você ter um parâmetro bem interessante aí sobre como você deve precificar o seu produto. Beleza? Ah, Paula, então é só uma calculadora. Eu consegui ter uma base. Mas como é que eu faço? Eu vou lá no meu produto que eu importei e vou alterar uma 1? Não. Na verdade, ela não é apenas uma calculadora que vai te dar uma visão geral. ela é um editor também. Então, se você quiser aplicar essa nova margem de cálculo aos seus produtos, você só precisa clicar aqui em salvar todos. O app, ele vai te dar uma mensagem te avisando que você está alterando aí todos os valores desse produto final. Como é que você faz aqui no caso, se você se arrepender, você vai poder voltar no Ctrl Z? Não. Você só precisa ir lá e alterar novamente o markup pelo markup novo que você deseja aplicar. Beleza? Ao clicar em salvar, o aplicativo ele vai editar aí os meus novos preços nos produtos que eu importei via Dropi. Aqui finalizamos a configuração dos novos valores. Eu vou te mostrar agora para onde é que vai os pedidos. Nessa abazinha aqui do lado, você tem uma aba para cada status. Então, toda vez que um pedido seu ele sofrer uma atualização, ele vai ser transferido entre uma aba e outra. por exemplo, pedido liberado, aguardando o envio, concluído. Então, você vai conseguir acompanhar aqui os status do pedido por essa aba aqui. Supondo que você trabalhe com estoque nacional e tenha a necessidade de emitir notas fiscais. Aqui do lado, você consegue fazer o monitoramento dessas notas também. Tá bom? Seguindo ainda essa pegada de trabalhar com estoque nacional, você pode vir aqui configurações. na aba integrações. Em vez de você precisar integrar de forma a complementar aplicativos de logística, só para utilizar fretes como o melhor envio, por exemplo, que é aquele frete do mercado livre, você pode integrar diretamente pelo dropi, sem a necessidade de você estar contratando mais um serviço adicional. Quer fazer o acompanhamento do estoque do produto, emissão de nota fiscal, toda a questão burocrática, você pode utilizar integrações do Bling. Todas essas funcionalidades aqui são disponíveis pelo próprio aplicativo. Fora isso, você tem mais funções para fazer uma complementação geral. Inclusive, Edmine, para você fazer mineração de mais produto. E você vai só ampliando a gama de funções dentro do dropi, criando assim um ecossistema cada vez mais completo. Seguindo aqui para a gente finalizar, e aqui na página inicial você vai encontrar ainda mais ferramentas para te auxiliar no gerenciamento dessas informações. Caso você tenha alguma dúvida em relação a qualquer funcionalidade que eu mencionei nesse vídeo, você pode postar no comentário abaixo ou entrar em contato com o suporte do aplicativo utilizando esses canais de atendimento. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.